Olá amigos do Filhão Esportivo, estamos entrando no nosso último programa de 2018. Desejamos a todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Na entrevista de hoje, trazemos um presente para a torcida do Taubaté. Trazemos Gilcinho, ídolo e atual presidente do clube. Gilson, muito obrigado por atender o nosso pedido aí. Bom dia, presidente Gilson. Vamos contar um pouquinho da história sua como atleta e depois a história dos bastidores do futebol. Conta um pouquinho do seu início lá com o Cesário, 96, 95, década de 90, né? E depois você entra já em 96 pro profissional. Acho que é legal a passagem, todo esse momento que o Gilson passou dentro do Taubaté, ele teve diferentes funções. Eu acho que é legal você falar um pouquinho do início e depois a gente bate um papo em torno das outras funções. Sim. É sempre importante você estar falando do esporte do Taubaté, né? Principalmente de tudo que eu passei no futebol. E como toda criança, né? A maioria das crianças, principalmente no Brasil, tinha o sonho de ser jogador de futebol. E na época ainda morava lá na fazenda, lá no Monjolinho. Meu pai era conhecido no futebol amador da cidade, né? Com o ponto esquerdo, sou filho do Benício. E tive futebol no sangue, né? Desde que eu me conheço por gente, meu pai chutando bola comigo, me levava para assistir as partidas do Taubaté na época, ainda na primeira divisão. E ali, né, virou a paixão e o sonho, né? De jogar futebol e jogar pelo esporte do Taubaté. E quando nós nos mudamos de volta para a cidade, né? A gente morava na Anemília, em 88, 86. Daí em 90, através de um amigo, né? Eu fui de bicicleta, eu tinha o treino do professor Cesário, né? Na parte de cima, lá no Joguizão, tinha o campeão do Society. Aí me levou, né? Porque eu fiquei muito tímido ainda, fiquei encostado na parede, né? O treino rolando solto. Daí no finalzinho do treino, veio, né? Que até o Glauber falou, ó Cesário, você não colocou o Gilzinho e tal? Joga bem. Daí o Cesário, não, não sabia que ele vinha para treinar, não falou nada. Daí me colocou uns 10 minutos, acabei fazendo 3, 4 gols ali, já encantei o Cesário. E fui campeão mirim, invicto para o Taubaté, em 90 da cidade, campeão infantil em 91 com o Cesário. E começou, né? Os primeiros passos meus no futebol e dentro do Taubaté. Depois ainda fui, fiz Senai, fui trabalhar na... fiz um ano e meio de estágio na Vilares. E voltei em 95, nos juniores do Taubaté. Na época até o Seu Orton, que me ajudou, estava tendo treino profissional, me divulgou Mauro Mânica na época. O Mauro me colocou ali, faltando uns 15 minutos. A minha sorte, a primeira pau que eu peguei, acabei fazendo gol no profissional, no treino. O Mauro me deixou durante um bom tempo treinando com o profissional, até começar os juniores. Daí eu estrei em 95, nos juniores, com o Vanderlei. Em 96 eu tive a minha estreia, a primeira partida como profissional, jogando fora de posição, jogando na lateral direita. Porque na época era o Márcio Ribeiro e o Zé Manuel, que era o diretor de futebol. Eu já tinha feito algumas partidas como lateral nos juniores, e eles tinham gostado muito. E os dois laterais, um machucado e o outro um lesionado, e o outro um cartão. O Márcio me chamou, numa segunda-feira, e falou assim, O que você acha de fazer uma lateral direita? Eu falei, faz tempo que eu não jogo, não é a minha posição. Ele falou, se tiver com medo, eu coloco o outro. Ainda não. Queria jogar, né? Daí, assim como as coisas são difíceis. Na terça-feira, eu levei uma paulistinha no treino pronto, o jogo era na quarta-noite, na Imprudente. Eu falei, aquela que você toma, você não sabe se chora ou se rir. Tanta dor que foi, né? Daí, nossa, eu não consegui nem andar. Daí eu fui tratar, na época era o Dimas, né? Daí o Márcio foi lá no DM e falou assim, Ó Gilson, você, eu vou levar só um. Ou é você, ou um outro jogador, né? Então, vai bem, tem que estar 100% e tal. Não, não, eu tô bem e tal. E eu segui viagem, a gente viajou naquele mesmo dia pra Prudente, nove horas de viagem. Cheguei no hotel, não consegui pisar. Amanhã, a quarta-feira de manhã. Não, cheguei no hotel, não consegui pisar. Cheguei no Dimas, e agora? Eu me arrependi de ter ido. Porque assim, como que eu assumi o compromisso de ir? Nós passei a madrugada toda quase que tratando com o Dimas. De manhã, um pouco melhor, né? E foi passando durante o dia. Aquela tensão. O Dimas fez um último tratamento pra esquentar um pouco a perna no vestiário, lá em Prudente, já no estádio. Eu entrei, na hora que eu entrei, pra crescer, eu não tinha dor nenhuma. Então, assim, toda a minha tensão virou pra perna. Então, pra estreia, eu tava muito tranquilo. Eu só queria, assim, eu pedi pra Deus, adeus. Que eu posso até ir mal, mas que faça ter condições de jogo. Então, eu joguei solto pra caramba. Mas fui muito bem na minha estreia, como lateral direito ali. Perdiamos de 1 a 0, mas jogamos melhor que o Corinthians de Prudente na época. Daí, acabei jogando quase todo o campeonato de 96, como lateral direito. E quantos anos na época, Gilson? Tava com 18 anos. Depois você foi pra meia. E quando chegou a fase do ataque? Então, entre 97 e 98, eu ainda joguei muito como meia e como lateral. Até falo, assim, que eu demorei muito tempo pra fazer gol. Porque eu jogava como meia, um pouco mais aquele meio de quase contenção, né? Municiando mais os atacantes. E eu fui fazer o meu primeiro gol em 99. Em 99, eu comecei a jogar um pouco mais adiantado. Joguei como meia atacante. Fiz o primeiro gol como profissional. E, por isso que pareça, o meu primeiro gol como profissional também foi com a lateral direita. Puxando pra... No Jocenzão, né? Tinha feito um gol antes de Mauá. Enquanto que o Injaú puxei pra esquerda e fez um gol de esquerda. Foi o meu segundo gol e o meu primeiro gol no Jocenzão. O que eu tenho certeza são 250 jogos. Isso. 250 jogos e fiz 70 gols. 70 gols. Eu tava perto. Mas a minha média de gols aumentou mais a partir de... Ali de 99, 2001. Que foi quando eu comecei a jogar de meia atacante. E a partir de 2004, eu virei atacante mesmo. No Tabaté. Porque eu já tinha jogado no São Bento, trocava como atacante em 2002 e 2003. Em 2001, foi o artilheiro do time no Paulista. Mas jogando como meia e algumas vezes como atacante. Você tem os números dos gols da sua carreira? Dos 17 anos de futebol profissional? Eu tenho o do Tabaté. De outros clubes eu não marquei. Mas eu sempre, assim, como eu falei, na minha média, eu demorei mais de 100 jogos no primeiro gol com o do Tabaté. Porque eu joguei muito tempo assim. Os meus primeiros 100 jogos quase como lateral e como meio. Davam muitas assistências, né? Mas a média aumentou bastante. Depois comecei a jogar como meia atacante e atacante. Final de carreira, a média aumentou bastante também de gols. Eu joguei um pouco mais... Eu era durante o tempo de carreira. Eu era o segundo atacante. Aquele que fazia mais as beiradas do campo. Mas você vai ficando um pouco mais velho. Você vai começar a ficar mais centralizado, né? E foi quando eu comecei a fazer mais gols também. Em 2004, cara, conta pra nós o vice-campeonato. E aquela questão da federação. Um ano subia 4, outro ano subia 2. Outro ano não subia nenhum, né? Subia 1, sempre subia 1. Era uma tristeza, né? Não tinha um regulamento fixo. A gente não sabia como que ia terminar, como que ia começar o campeonato. E foi um ano, assim, que eu voltei de empréstimo. Tinha sido campeão pelo São Bento. Tinha serviço de artilha da Série A2, em 2003, pelo São Bento. E voltei. Na época ainda era dali do passe, né? Eu tinha... Eu era emprestado para os clubes e voltava para o Toto Abaté. Tinha um contrato longo com o Toto Abaté. Daí eu retornei. Retornei um outro, que era o treinador. E se contratou na época o Choquito e o Negrete, que eram dois jogadores da época do... Assim, das divisões de Série A2, assim, bem... Já rodado, assim... Então, assim, o Toninho veio e me chamou. Falei assim, ó, Gilson, vou te colocar com o meio, né? Poder encaixar no time ali. E... Só que eu vinha dois anos jogando bem como atacante. Já na posição que eu mais não sentia vontade. E com o meio, eu terminava os momentos muito bons das partidas, mas tinha momentos que eu sumia também. E com o atacante não, mantinha uma regularidade, né? E estreamos em casa contra o A&T de Limeira. Nós perdemos. Daí eu conversei com o Toninho e com o Toninho. Na semana, falei assim, ó... Eu posso te ajudar, mas com o atacante. Não ligo de esperar a minha oportunidade. Brigar por posição. Mas eu quero poder te ajudar ali. O Toninho entendeu, né? Me tirou do time lá em Matão. Fiquei no banco. Colocou... A primeira partida perdemos mais uma. As duas primeiras partidas do campeonato foram com derrotas. E assim, quando as coisas começam a conspirar a favor, nesse jogo, o Chukito foi expulso. Lá em Matão. E no jogo contra o Nacional, que seria aqui em Taubaté, ele me deu a chance. Seria eu com o Negrete. Só que na pressão, ele jogou, assim, de certa forma, uma responsabilidade em cima de mim. Falou, não, Gilson, agora você pediu a sua chance como atacante. Está aí, né? Ele falou, puxa, agora tem que... Tem que ver. Honrar. E aí começou o jogo, o jogo bem truncado, né? E aí eu teve um lance no meio do campo, que até o Helgo, né? Daqui da cidade, acabou sendo expulso em cima de mim. E uma falta intermediária. Quase, assim, do meio do meio do campo mesmo, né? O Fabiano rolou, eu peguei. Fez uma curva, a bola saindo para... Era o goleiro Neneca, né? Ele acabou se deslocando. A bola saiu, foi no ano, fiz um a zero. Eu participei de mais dois gols e encerrei o quinto gol. Então, fiz dois gols na partilha, participei de dois, né? E ganhei um 5 a zero. Então, a partir dali, o Toninho veio, começou a dizer, parabéns, né? Realmente, você reivindicou, teve a paciência e mostrou para mim, realmente, que ele ia com a sua posição. Então, joguei o campeonato todo, foi o artilheiro do time naquele ano. Infelizmente, foram dois quadrangulares finais, nós classificamos. Foi um jogo muito marcante contra o São Bento nesse ano, que era um jogo de classificação. Nós precisávamos do empate e o São Bento precisava vencer. Se o São Bento vencesse, a gente já sairia fora naquele jogo, era antes do quadrangular. Classificava quatro equipes. Começou o jogo, dois pênaltes para o São Bento e uma expulsão com oito minutos do primeiro tempo, né? Do Dé, dois a zero para o São Bento e fizeram o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Então, nós fomos para o vestiário, perdendo de três a zero. Cabeça abaixo? Com dez jogadores, né? O Toninho foi, tirou dos jogadores ali, né? E eu me sentia bem naquela partida, eu estava bem, assim, eu acho que um dos poupados pelo Toninho foi eu, no intervalo. O Toninho até falou com o jogador, ó, é o seguinte, vocês estão fazendo um circo, jogo de classificação, então eu vou lá e termino essa, né? Termina, inclusive, terminam bem, né? Daí começou o segundo tempo, né? O São Bento, de certa forma, até menosprezou, porque teve um momento, eu joguei com o Gisele naquele ano, né? Em 2004, foi jogando com o Gisele, saiu três jogadores contra o Gisele para matar, fazer o quarto gol. Acabou o atacante não tocando, o Gisele conseguiu dar o abafo, pegou a bola e no contra-ataque fizemos o primeiro gol. 3x1, eu fiz o segundo, 3x2 e foi o Holandas, 42, o Eric, que hoje é pai do Rodrigo, do Santos, era menino ainda, entrou no segundo tempo, arriscou uma bola de fada área e empatou de 3x3, tirando o São Bento lá dentro, né? Assim, então, depois o nosso presidente, como louco, saiu na reportagem, o time dele, do São Bento, perdendo, ganhando 3x0, com a mais, e nós conseguimos a classificação lá dentro, né? Empatando de 3x3, então foi um jogo muito marcante, fomos no quadrangular, classificavam duas equipes para o quadrangular final, classificamos, né? Com antecedência, fiz o gol da classificação contra o Francano, em casa, 1x0, e no quadrangular final, infelizmente, né? Ficamos um ponto atrás da Inter e subia apenas uma equipe, teve o jogo contra a Inter lá, que a equipe, bem, acabamos levando um gol no contra-ataque, aos 43x2 do segundo tempo, e o jogo contra a Paritinga, né? Com o Marcinho, acabou perdendo o pênalti, estava 1x0, e acabou tirando um pouco a nossa chance de acesso, mas conseguimos ficar em segundo, infelizmente, muito perto, né? Da primeira divisão, infelizmente, subiu só a Inter de Limeira. Foram dois momentos com o GZL, né? Foram 2004 e 2011, daqui a pouco, depois do intervalo, você conta pra gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vamos lá, Gilson, momentos com... dois momentos, né? Com o seu irmão, GZL, né? Você vem de uma família, logo no começo da sua fala, você falou do seu pai, Benício, que era do Manjolinho, aquele campo, tinha um zelo pelo campo, você também jogava no gol, mas seu irmão tornou-se goleiro profissional, né? Eu acho que você teve duas possibilidades de jogar com ele e de marcar também, né? Foram dois momentos bons, né? Sim, eu, como eu falei, estive no sangue, assim, o GZL foi meio que arrastado por nós, né? Pra carreira, o brinco, assim, ó, vamos fazer aqui na marra... O GZL é mais preguiçoso pro futebol. Assim, não ligava tanto, assim, foi ligando porque foi vendo a gente, né? E acabou, por falta de opção, empugou, porque a gente ficava... Cresceu muito, né? Sim, então... Com 12 anos, ele já era enorme, né? E foi muito marcante jogar com ele, né? Assim, em 2004, ele substituiu o Cristiano, que era ídolo em 2003 com o título, né? Da A3. O Cristiano machucou na terceira rodada, o GZL, menino, ainda tinha feito matar São Paulo muito boa. E tinha toda aquela situação de imprensa, torcida, tem que trazer jogador experiente. E o Toninho, assim, é muito o que eu penso, assim, que você só pega a experiência indo pra arena, jogando. Não tem, assim, como vai pegar a experiência com 30 anos? Então, assim, tem que jogar, né? Se render, continua, se não, então o GZL fez uma... Eu considero uma das melhores partidas que eu vi dele como atleta, foi com São Bento, na estreia dele, ganhamos de 2 a 0 e ele fechou o gol ali em Joaquinzão. E já ganhou confiança, né? Eu considero a melhor partida que eu vi dele, assim, jogando. Nessa partida, quase fiz um gol de uma quebrada dele, ele bateu o tiro de meta, teve uma raspada, ele teve uma burrida meio do peito e chutei na trave. Quase que saiu um gol de ligação, né? De mão para mão também. E seria muito legal, né? A gente subindo para a primeira divisão juntos, né? Dois irmãos, né? Da cidade. Então, seria muito marcante, sim. É uma pena. E depois voltamos a jogar em 2011, né? Também, puxar o gol, acabamos não tendo acesso para a Série A3. Foi um ano que eu merecia muito também, porque eu acredito que foi uma das melhores temporadas minha também, pelo Tabaté. Fazendo gol praticamente quase todas as partidas. Mas, assim, é coisa de futebol. Para derrotas e não foi, a gente tem que saber aceitar também. Foram dois momentos significativos, então, né? E seria a maior alegria e a maior tristeza? A maior alegria jogar com o seu irmão Gesiel e a maior tristeza em 2004 ficar ali? Quase ter o acesso à primeira? É, 2004, assim, não foi tanto tristeza. Nós demos o nosso melhor. Jogaram bem, né? Jogaram bem. Fizemos um campeonato muito bom e o regulamento. Na época, os presidentes decidiram por isso. Não cabem nos nossos jogadores da época, mas nós merecíamos o acesso. Porque jogamos melhor, que é a Inter em todos os jogos. Na Panagônia final, jogamos melhores, mas nem sempre, assim, quem está melhor que leva. E senti 2011. 2011 porque nós precisávamos do empate lá contra o Velo. Como falei, foi um ano que, nossa, quase partiu de 1x0, 1x0, fazendo gols 44. Teve um momento no campeonato que a equipe tinha 10 gols, né? Eu tinha 9 e o outro gol era contra. Foi lá em Baruri, assim, mas não foi assim. Eu sempre falava, eu só fazia gol porque era municiado, né? Então, eu precisava dos meias, né? Tinha os meios de qualidade de Douglas, o Augusto, lateral direita. Nossa, muito cruzamento dele. Foi um ano que eu fiz muitos gols de cabeça. Então, era a média da equipe. O esquema de jogo do Paulo César, enquanto ele ficou, era esse, né? Muito parecido, depois que foi o Corinthians, quando foi o campeão brasileiro, assim, é um time que esperava e atacava na hora certa e jogava por bolas decisivas, né? Acabou dando certo durante um bom tempo. Eu estava numa época boa, né? De finalização, de estar bem, finalizando bem e tendo a felicidade de estar fazendo os gols. E conta pra nós a sua passagem na China, 2005 a 2008. Ser fã-clube, artilheiro, campeão da Copa da China. Foi, pra sua carreira também, momentos marcantes porque venceu, né? É, assim, quando eu fui pra China, eu comecei com o campeonato da Série 2. E foi um dos pioneiros, né, Gilson? Depois que hoje o mercado chinês é um mercado aquecido. Mas na época você foi o pioneiro. Na primeira edição já tinham passado bons jogadores brasileiros, né? Até queimado um pouco o brasileiro por chegar lá, ser um pouco preguiçoso, não querer jogar. Mas a primeira minha ida foi na... Comecei o campeonato da Série 2 pelo Tabaté. Nós tínhamos perdido a estreia e ganhamos quatro partidos seguidos. O ataque era eu com o Renato Santiago. E aí aquele ano tinha certeza também que a gente levaria, mas acabou tendo a proposta que foi boa pra mim, boa pro Tabaté. E acabei indo. Mas ali o Tabaté te vendeu ou você tava emprestado? Tinha valor de multa exisória, mas o Tabaté já tava sabendo, né, do acordo e entrou um dinheiro para o Tabaté na época também. E chegando lá, assim, eu fui pra um time que tinha acabado de subir pra primeira divisão, né, que era o Wuhan. Era um time pequeno. E cheguei, assim, e pessoas falaram assim, de não cair. E era na primeira divisão, naquele ano, brasileiro, era só eu, Vicente, meu companheiro de ataque. E tinha o zagueiro, o Anderson. E o Adilson, que era um lateral direito que tinha ido do Grêmio para um time pro Dálio. E o restante, muitos jogadores de seleção, mas a seleção da Sérvia, né, Adilson, do Leste Europeu. E, então, assim, o primeiro jogo foi na Copa da China. A Copa da China, o primeiro jogo, era só contra o time da segunda divisão chinesa. Falei, nossa, jogou eu com o Vicente, naquele ano só podia jogar dois, e o terceiro estrangeiro não podia ficar ali no banco. E eu fiz, daí o jogo indo, falei, nossa, daqui a pouco eu fiz... A pressão aumentando, porque o tempo está diminuindo. E, daí, eu fiz o gol aos 46 e aos 48, no segundo tempo, para virar, nós viramos dois a um. Daí, nossa, minha estreia foi boa. Tinha tudo, estava começando de fantástica. E o Vicente deu o passo para você, ou o Vicente caiu? Deu o passo de cabeça, né. E, daí, no jogo seguinte, a gente ia estrear contra o Shenzhen, que ia ser campeão chinês, né, ia começar o campeonato chinês. O Deltan 2 chamou, é jogo fora, ele tinha aquela mentalidade de não cair. Ele começou o jogo com o Vicente, com o Anderson, eu fiquei de fora. E empatou de 0 a 0. E o segundo jogo, era com o Tindal. Daí, me escalou, né, eu com o Vicente, o Anderson na minha bancada, daqui a pouco, eu, primeira vez, eu já caí em vestiário, sabe, aí que eu falo assim, é o treinador trocar você, às vezes, dormir ou pensando no jogador, trocar na prejeção e tal, mas, caí depois do aquecimento, foi a primeira vez. Eu aqueci, daqui a pouco, veio o interno falar comigo, de um treinador, ou sei lá. O treinador está pedindo mil desculpas, só que ele vai pedir para o Anderson buscar as coisas dele, vai colocar o Anderson, porque o zagueiro passou mal, e vai começar com o Anderson, então, desculpa. Que loucura. Falei, nossa, daí, só que, assim, como que as coisas que aconteceram com o HC, né, perdeu de 2 a 0, e daí eu fui extrair em casa, com o aqui em Beijing, que era um time grande, que estava liderando, e o... depois eu vim saber que era também a minha chance, porque se o time perdesse, eles iam querer trocar os estrangeiros, assim, sabe, então, bom, assim, eu fui preparado para o jogo, começou o jogo com 4 minutos, gol do Beijing, né, e um chinês que lavou o nome, o Amvoaz já me culpando que eu tinha que ter bloqueado o chute, mas o chute foi da intermediária, ele levou, daí começou aquela... eu falei, nossa, não vai ser fácil, né, só que daí passou a primeira bola que eu peguei, o lançamento, é... desceu de cabeça, eu trouxe chaleira, chutei para o gol, empatei 1 a 1, logo seguido, no lançamento de longe, eu cheguei e peguei de primeira, 2 a 1, fizemos 3 a 1, depois o Beijing fez o segundo, é ganhar os 3 a 2, e ganhamos 7 partidas seguidas na China, eu fiz gol em todas as partidas, jogando contra equipes grandes, Xandum, então eu já virei, essas 7 partidas, eu já virei ídolo da cidade, daí como você falou, tinha os fã-clubs, então tudo de bom começou a acontecer para mim, viramos o campeonato chinês em... em segundo lugar, um ponto atrás do líder, e a Copa da China a gente estava indo bem, passando de fases, né, daí chegou um momento, que o time acabou abdicando um pouco do campeonato chinês para a Copa da China, porque nós chegamos na sem-final contra o Xandum, eu fiz o gol da classificação lá, aos 44 do segundo tempo, e jogamos em casa contra o Shenzhen, e fomos campeões, empatamos 0 a 0, eu fiz o gol do título também, ganhamos 2 a 0 contra o Shenzhen, e fui campeão da Copa da China, e o campeonato chinês acabamos terminando em quinto lugar, porque ele começou a levar mal os chineses, empolgando a gente para a Copa da China, então foi marcante, um ano que eu fiz 26 gols, e para o time pequeno, eu fui vice-artilheiro do campeonato chinês, e fui artilheiro da Copa da China, então foi um ano, assim, muito bom para mim na chegada, então tudo deu certo, aquela fase você está chutando, a bola está entrando, mas foi assim, que eu me preparei muito para ir, né, conversei muito com pessoas que já tinham passado por lá, então, entender um pouco da cultura, você tem que ir preparado, né, então fui muito preparado para vencer, e depois fiquei mais quatro anos lá também, com bons resultados, né, mas não fui campeão, mas fiz bastante gols, mas foi um aprendizado, né, foi uma, foi muito importante ter ido, né, foi uma gente foi marcante, até hoje, tem torcedores que me acham pelo Facebook, né, é meio fechado ainda, mas eles me acham, falam que até hoje, sou o ídolo da cidade, né, que sou o herói da cidade, em 2015, veio um torcedor no Brasil, ele estava fazendo faculdade em Londres, pediu se podia vir, porque queria passar um dia comigo aqui, para saber como eu estava fazendo, assim, tem coisas que são marcantes, então eu deixei, né, uma história muito bonita lá também. No final da sua, da sua carreira esportiva, né, você teve momentos também no Taubaté, depois você teve, é, o momento que você retorna para o São Bento, né, não acerta com o Taubaté, retorna para o São Bento, e, ser considerado o ídolo, né, da torcida do Taubaté, ser considerado, é, virou presidente, diferentes funções dentro do clube, o que, o que significa isso, Gilson? Acho que o carinho que eu tenho do torcedor, é por, talvez eles vejam um torcedor lá dentro, né, ver toda a minha dedicação que eu tive pelo clube, durante tanto tempo, né, a volta minha em 2009, tendo mercado, né, e aceitar jogar pelo Taubaté na quarta divisão, e, dando tudo certo, né, fazendo os gols que culminaram com o Acesso em 2009, né, foi um momento muito marcante também no clube, eu encerrei em 2013, 2014 fui auxiliar técnico, daí 2015, gerente, montei o time, junto com o Edson Vieira, né, e o Caio, e toda decisão de futebol naquele ano foi minha, né, tinha a liberdade através do presidente, a do Hélio, toda diretoria, confiança em mim, então, eu considero também a melhor passagem minha para o Taubaté, porque foi um ano que, se não tivesse tanto trabalho ali, tanta dedicação, é um ano que a gente não seria nem campeão, nós cairíamos aquele ano, por tanta dificuldade de estrutura financeira que nós tivemos, então, foi um ano que, eu não sei como de força, para poder estar, né, conseguindo tudo, que nós conseguimos junto com o elenco, então, considero uma passagem muito importante minha, dentro do Taubaté, e depois veio, né, participando da chapa, da diretoria, acabou dois, né, o Valdir precisando sair, né, o Eduardo precisando do afastamento, e acabou, hoje, né, sendo presidente, esperto, ele tinha um sonho de criança, de levar o Taubaté para a primeira divisão, era como jogador, mas quem sabe agora, né, não está aparecendo aí como presidente, está podendo realizar meu sonho. Isso, e virar samba, né, virar samba-enredo. Bacana, é um carinho, né, como torcedor, ele foi em 2016, né, 2017, 2017, então, carinho, acho que esse carinho de ver eu como um ídolo, não me considero um ídolo, assim, porque eu acredito que tem muitas poucas conquistas, né, o Taubaté, pelo Taubaté ali, mas é muita dedicação, muito, muito trabalho, então, foi reconhecido, esse carinho, né, a Dragões acabou fazendo uma homenagem, foi muito bacana também, muito marcante, né, e foi um dia muito especial também da minha vida. Gilson, muito obrigado pelo bate-papo, muito legal, muitas histórias aí, e Gilson, aproximando do Natal, chegando esse momento, né, de fraternidade, manda uma mensagem ao torcedor Taubatiano. É, desejar, né, boas festas, um Feliz Natal, e um ano 2019 muito bom pra nós e pro torcedor, né, espero que seja, tem que ser o nosso ano, então, é isso que eu posso dizer pro torcedor, que a gente tá batalhando muito, né, e que o ano 2019 é o ano que a gente vai estar levando o Taubaté pra primeira divisão, se Deus quiser. Acompanhando nas redes sociais, muito obrigado pelo bate-papo, valeu, Gilson, só as redes sociais, Facebook, Instagram, tá na, tá na rede, tá na internet? A gente tá acompanhando vocês também, bacana por esse trabalho, as entrevistas muito boas, né, tem acompanhado e parabéns. Qual é o seu face, pro pessoal procurar você? É, Gilson Rezende. E Instagram tem também? Instagram também, acho que é Gilson Rezende. Ó, Gilson, muito obrigado, valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.